Tal como a Palmeira, o Académico somou a quarta vitória. O conjunto de espargos esgulhou Santa Maria por 4 a 0. A equipa encarnada do sul da ilha ainda não ganhou. Focado nos seus objetivos, que eram a conquista dos três pontos, o Académico entrou com tudo nesta partida, ante um adversário apático e sem argumentos. O Académico tem o primeiro sinal de brigo, através de Tatau, com este remato por cima. Depois, é a vez de Tatau, isolado e na cara de Malan, remata para uma boa defesa com os pés de Malan para canto. Nesta jogada, os pupilos de Jai pedem penalti, mas Roberto Santos não entende assim e manda jogar. Nas poucas vezes em que Santa Maria atacava, a defensiva do Académico neutralizava o brigo, como este remato de Leo para a defesa de Eri, na recarga, Johnny não acerta bem na bola. Foi então o Académico a inaugurar o score aos 42 minutos. Cruzamento de Alex para Tatau, de cabeça, fazer o primeiro da sua equipa. Sem tempo para respirar, os encarnados sofrem o segundo golo, decorriam 44 minutos do jogo. Agora foi a vez de Petrov, que foi bem assistido por Tatau, a fazer o 2 a 0 para o Académico. A segunda parte mal começou, o Académico já marcava o terceiro por intermédio de Tatau, que abisa no encontro. Muito mais forte que o seu adversário, o Académico ainda festejou um quarto golo. Desta vez, do regressado de uma lesão ban, que beneficiou de uma falta sobre Tatau e na cobrança, executa na perfeição e fecha o resultado em 4 para o Académico, 0 para Santa Maria. Obrigado.